E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal do Rio de Janeiro, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10, eu preciso agradecer de coração pelo apoio e pelo carinho, então rapazadinha, bora lá reagir as batalhas, né? Bora, 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 bora. Eu não sou o Pedro Tric, eu sou o João Pedro Treck, só que calma que o Breno nos cobra, você é o João Pedro Treck, ô Tric, só que eu não importa porque eu faço minha manobra, você falou mano, até que eu mudei, sabe que eu joguei, mas agora você virou freguês, parou de batalhar e eu continuei, é pra fazer tudo aquilo que você não fez. O que eu não fiz, levanta guarulhos, levanta os amigos e levanta a minha game, TBDA, ITF, MS, eu tenho tudo aquilo que você não tem. Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz, sabe porque os freestyle e eu os vemos, sabe qual a diferença pra mim entre eu e você, eu se inspirei o Breno. E o Breno se tirou o jota quando chegou e quando não tinha um rival, quando em todas as batalhas de dupla a gente se trombava, quando trombava até no individual, o que é que eu tenho que você não tem, calma camarada que eu vou causar seu fim. Cê tem todos os títulos que eu não tenho, mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredita em mim. E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você, mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no jota, eu acreditei no JP, porque não tem como você puxar algo pra cima, sem você sair do esculate. Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara, porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo. E não que isso seja necessário, às vezes quem tá comigo também vai pra cima, às vezes também não consegue salário. Eu lembro que você falou até de barras e barras, calma que eu mato o JB, contra o Breno, você é barras e barras, então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé. É um jogo tipo Gário com Canucano, eu sou Mário, Tronca não, eu preferi ser o Wii e o Wompa. O modelo vai pra mim ser idiota, no primeiro parte falou que ele faz manobra, joias e joias eu trouxe a manobra. Cê trouxe a manobra lá do infinito, só que eu vou fazendo essa rima num traia, então cê é o Thanos que tá portando Joia. Lembra que aладa pra quem cê perdeu? Eu tô portando Tchaia. Você vai ter que sacar, camarada que eu já vou fazendo agora cê virou um túlio. Muito da hora a fabricar de chocolate, toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos. Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Você pensa que o meu filho está em uma dica Quanto é um pequeno aprendiz Tudo que você faz hoje, o pastor eu já fiz O que você faz eu fiz Inclusive o madiz A batalha da madiz Onde eu comecei E minha vida por um piso Mas hoje eu toque na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Você me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite No oeste ou na leste E você não mateu, porro Agora eu vou gritar socorro Você tá pedindo por jamais girar sol Você ainda é um pequeno tronco, porra Você tá me entendendo? É desse jeito Eu matei, eu ensinei, eu ensinei Eu ensinei, eu já matei Foi igual replay Eu e o barro passando E eu e o barro passando E eu e o barro passando O rio do jacquê O que eu tô fazendo é o problema do cara Que acha que rima muito bem demais Acabo com essa barra Lembro o que você falou Barra de barra de barra Eu sou um pequeno tronco Mas vou causar seus te Pois são os pequenos trontos Esparma um grande jaque O que é isso? É triste em girassol Abre tua boca rolazol Sem log para o Blackboard Pra tudo que eu fiz Sem ser o girassol eu corto o gol Pela raiz Sabe que eu vou te bater Hoje não dá pra você Sabe qual que é o problema Você vai enriquecer Sabe qual que é o problema Eu animo esse povo Dois plenários guarulentes Agora a Guarulha vai ser o reino novo Você falou que ele é um fiote Mas eu senti Airpaw Pentei tripote, sou no atapa Que verso diplomisação De rima você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto refrigerante de laranja Ela é a Maria que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza Vou trazer a prova disso nesse frio Ah então O questionamento que eu faço aqui Você vai me matar de quê? De rir? Vou te matar de rica Vou te matar de rica Igual a bomba do Coringa Vou te matar de rica Você vai dar tanta risada Que vai escapar sua cipa Krauk Vai deixando o like Se inscrevendo que ele tá na Motação, bora Krauk Eu No momento Achar que você era boa Eu perdi muito meu tempo Na essência Eu perco meu tempo e você ganha experiência Oooo Não é por minha vivência Não é por você Porque Tchonel é falta de inteligência Mas você entendeu Realmente essa posta Você perdeu muito tempo Mandando essas rimabostas Oooo Mas pra quem tá moscando Eu vou mandar o quê? Até porque meu mano A rima são vários focos Nunca ouviu? Não jogo pérola aos porcos Oooo Oooo É o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti Não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estrala Se você não entendeu Por isso o instabe Você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa Cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando um flor Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só no conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Julio Camp nunca vai ser Mano Brown E o quê? Eu pergunto por quê? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow, pra encaixada, fala o o Mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer Você tá vendo? Como que acontece? Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de você esquecer não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia Onomatopeia que é o A Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rima eu pego o microfone E ela eco como uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas aí é difícil batalha com MC que só grita Ah e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Ah então A-E-I-O-U A-E-I-O-U Prendo JP e Vic Viço mesmo Vai tomar no cu Mas a Rima foi uma bosta Cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Pantilari não te resta Cego não me testa Eu invado o CPC Veroes, Veroes, Veroes Veroes, Veroes, Veroes Veroes, Veroes Veroes, Veroes Por e falar de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o Thrill do Flow A gente já ganhou do Thrill do Black Panther Fica calma aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer Olha o Pump não é o Mano Brown E o Pato que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Vai desenvolver Que grita A que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Vai derramba Vestidim Freak Agora é Agora é Vestidim Lembro o nome do cara É JP Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do trio é Breno Zicvi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é Super 11 Ganhamos Hoje é o Super 3 Quem me tirou da jaula Como uma aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É a hora da janta mas que vai virar o moço Eu falei que era beatbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me ferrecer você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço Não Ah 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 3 2 1 Marra Eu tô dopando na sua cara Eu tô chutando Siqueira mente sabe Quanto eu tô improvisando Você não andar de fucilheira Então segura o queixo Pra ele não cair Quando você viu Black E mano Não Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado mano Sinceramente na sua cara Você sabe de fato Eu vou partir Que queixo que caiu Cê acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilhei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela E devolver pra você Eu não faço um prão Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te derro na minha palma Você faz um prão Você trinta em baladinha Me arrimei a música Eu canto em sala de aula Não Vocês já sabem claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula Você já manda mal Na sua escola O brigante que faz um salão Tem uma diferença Você tá falando Que é pra combinar com a moral Só que aqui cê manda mal Sou sobrenatural Eu sou um faletal E tudo que eu faço O otário é natural É bom É bom É que você toma um pau Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque cê é natural Eu sou estranho O dos ventos Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Cê vai perder pra mim porque eu escrevi assim Hoterizando a cena em qualquer time de tantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio, não Eu não faço cara de susto quando eu rio Você já sabe, eu sou sagaz, então você vai pra trás Porque quando mais você rima, você já sabe Que eu me inspiro mais, mas tem uma diferença Que você já sabe, que eu bato nossa cara Tipo mano, uma bomba que é de gás Então, não vai ser como você me ganhar Tá feio pra você, pediu terceiro, quem quer mais Eu pedi terceiro pra você tomar um couro E você entender que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro rima, quatro braços, tipo couro Arranco a cabeça e passo por cima igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, você inspira Acumula esse ódio, volta a semana que vem Gol! 3, 2, 1, VELA! Eu vou te chamar, se eu vou cuidar Mano, sem maldade eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal O tempo era pequeno de tal, tá votando rap nacional Seja BTC aqui no pente, varas a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Cachorro de raça na rua, agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão, então você sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa que você sabe que você nunca vai ter Então, cê pode dar mordida na batida que com o meu sangue cê sabe cê vai ser infectado Vamo fazerzinho, uma grã faz sua dobra Nesse freestyle eu deixo aqui dois dobrado, tá aí amassado Nesse freestyle cê sabe mano, que no fim das contas aguenta nada Até porque mano eu mando a rima improvisada, e vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz da dobra, meu mano, sem perceber os dois vem pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia, a sintonia dele é de milhões, só que a rima é de centavos É com comédia, até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos, tio? Até porque ele não joga fora, quando você tá ligado, você vai gritar pro banco Até porque os cara que são os crepes do ano, agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista, eu vou deixar você passar em branco Só porque ele usa a mente Ele acha que da frente é extraordinário, otário Eu penso com os meus punhos, afinal esse é o começo de todo revolucionário A gente tem que pensar com luta e resistência, com sapiência Eu vim de São Paulo, ele é o crânio? Se acha pelo crânio, quero ver o que vai fazer depois que eu esmagá-lo Vou pensar em fazer outro, ou transfiro a minha mente pro outro corpo Sem maldade, camarada, cê é um infeliz E sem minha inteligência, cadê o seu plano? Diz o que que ia dar? Eu tenho dialeto, cê vai naufragar, eu não tenho meu papo reto Cê é o Rafael, eu me olhei no espelho A arma dele é um garta, eu uso ela no cabelo Sem maldade Vai deixar a noite escrava 3, 2, 1, 3 Só que sua arma é um bastão E eu vou na pé, combina com a cara de pau Do jeito que tu é É, é brincadeira, eu vou além Meu plano é sair do soco, seu adversário aguenta tudo bem Mas você não fez um plano Porque dentro disso daqui você ficou no engano Sem maldade, cê ficou na sala inventação Você e sua força não é nada sem o seu serval Sem maldade, sabe que extravasa Ele atrás do computador falando Vai lá, bate nele, Rafa É por isso que essa é a verdade A imagem é em semelhança de um covarde Cada vez, cada vez, isso aí de novo A cidade é esse cara, Babão Alvo Sem maldade que me sobressai Eu tô no plano, você é um raiva Ainda responde vai Sem maldade, sabe que dá um sequela Você no computador não é bela Até porque você ramela Ele fechando a janela do computador e eu jogando o inimigo por ela Inimigo pela janela Mas calma, porque rimando você que é um sequela A batalha da morte, sua postura tá morta Porque ficou presa aqui e eu que abri a comporta Bate palma minha família Exatamente 17 minutos Agradeço você de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários O que achou do vídeo, o que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD Tamo junto, é nóis, falou